O sonhamento agrícola de risco climático é uma ferramenta de análise do risco derivado da variabilidade climática e que considera as características da cultura e do solo. Seu objetivo é reduzir os riscos relacionados aos problemas climáticos e permitir ao produtor identificar a melhor época de plantar, levando em conta a região do país, a cultura e os diferentes tipos de solos. O ZARC é um instrumento de política agrícola e gestão de risco na agricultura. O estudo é elaborado com o objetivo de minimizar os riscos relacionados aos fenômenos climáticos adversos e permite a cada município identificar a melhor época de plantio das culturas, nos diferentes tipos de solos e ciclos de cultivares. A técnica é de fácil entendimento e adoção pelos produtores rurais e agentes financeiros. Esse ano realmente foi um ano desafiador, a gente teve temperaturas muito elevadas, chuva abaixo da média e o produtor precisa cada vez mais estar atento a como que ele pode organizar o seu sistema de produção para reduzir esses riscos que acabam acontecendo. Eu preciso olhar para o solo, esse é um grande patrimônio do produtor, investir, conhecer o solo, toda essa conjuntura de trabalhar o seu perfil do solo, dos aspectos químicos, físicos e biológicos, para eu ter um perfil que possa ser explorado de uma maneira mais ampla pela cultura, isso vai possibilitar com que a cultura possa extrair mais água, de profundidades maiores e em situações de déficit hídrico, de um atraso de chuva, ela poder passar por esse processo sofrendo menos e consequentemente impactando menos a sua produtividade ao final do ciclo. As boas práticas de proteção do solo, a gente pode citar o plantio direto, a integração com braquiária, por exemplo, entrando junto com o milho, outras formas de consórcio, de integração que faça com que esse solo fique coberto o maior tempo possível. Utilizar culturas que explorem perfis diferentes do solo e isso vai favorecer o processo biológico, a ciclagem de nutrientes, a infiltração e o armazenamento de água. Esses aspectos precisam ser constantes e independente das situações climáticas. Esse investimento nesse patrimônio do produtor, que é o solo, vai retornar para ele em termos de produtividade e em situações mais críticas, como essa que nós vivemos, vai possibilitar com que ele passe por ela sofrendo menos, tendo menor impacto na produtividade e consequentemente na lucratividade final da sua lavoura. A partir de agora, o produtor poderá baixar um aplicativo para identificar a classe do seu solo pelas novas regras. A primeira cultura a adotar novos parâmetros está sendo a soja nesta safra 2023-2024. Essas informações estão disponíveis na palma da mão do produtor, no aplicativo Plantio Certo. Nesse aplicativo você consegue identificar qual estado, qual município você está, qual cultura você irá plantar, se primeira safra, segunda, qual ciclo dessa cultura, se mais precoce, médio ou tardio, e quais as condições do solo em termos de textura, se uma textura mais arenosa, se uma textura média ou argilosa. Ele pode se programar com isso para tentar reduzir ao máximo os riscos que são inerentes à atividade produtiva com as diferentes culturas que ele venha a utilizar, seja a primeira safra, segunda. O aplicativo vai fornecer informações para orientar ele e diminuir esse risco. No aplicativo você consegue identificar, então, para cada cultura, seja milho, seja algodão ou gergelim, nessa segunda safra em Mato Grosso, qual que é a janela, a gente separa janelas de 10 em 10 dias, nós chamamos de descêndios. Então você consegue olhar primeiro descêndio de fevereiro, segundo descêndio, terceiro descêndio e qual o risco associado a cada descêndio. Nós temos três riscos hoje no zoneamento agrícola de risco climático. O azul 20%, o verde 30% e o laranja 40%. Essa janela ajuda você a ter clareza de que, à medida que você avança nela, o seu risco tem de aumentar. E você precisa ter consciência disso para fazer um planejamento mais acertivo. Atender o ZARC é um requisito obrigatório para concessões de financiamentos agropecuários por instituições financeiras. Tanto os programas do governo, Proagro, Proagro Mais, quanto também as seguradoras privadas, elas se orientam pelo zoneamento agrícola de risco climático. E isso é obrigatório para os programas como Proagro, Proagro Mais, e também tem se tornado algo necessário nas seguradoras privadas para que o produtor possa acessar o crédito ou possa fazer um seguro. Toda essa conjuntura precisa estar alinhada com essa orientação para a diminuição do risco que nós fazemos no zoneamento agrícola de risco climático. De Sinop, no norte de Mato Grosso, Waldir Pacheco para o Vida Rural MT. De Sinop, no norte de Mato Grosso, Waldir Pacheco para o Vida Rural MT. De Sinop, no norte de Mato Grosso, Waldir Pacheco para o Vida Rural MT. De Sinop, no norte de Mato Grosso, Waldir Pacheco para o Vida Rural MT. De Sinop, no norte de Mato Grosso, Waldir Pacheco para o Vida Rural MT. De Sinop, no norte de Mato Grosso, Waldir Pacheco para o Vida Rural MT.